Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Juliana para conferir como é que foi a primeira semana de treino dela. Ju, conte-nos tudo como foi essa primeira semana. Então gente, foi um misto de ansiedade e também um pouco de dor, porque apesar de eu ter o espacate praticamente zerado, você treinar ele para baixo acabou doendo mais do que o normal. Eu não estou acostumada com essa dor, porque eu estou acostumada só com a dorzinha do espacate flat, e essa é diferente, então doer mais a parte da frente quando eu solto o bloquinho entre as minhas pernas, que a Merce não tem que colocar um na perna da minha virilha, então é diminuir a dor daqui que eu sentia na perna que fica de trás. É, porque eu pedi a princípio, durante a primeira semana, para ela apoiar o bloquinho na perna da frente, embaixo da perna da frente, bem no glúteo, para que ela consiga relaxar na posição, sentar mesmo. Ela está sentindo a perna alongar, ótimo, ela pode manter com o bloquinho, mas a partir do momento que ela sentir que a perna não está doendo mais, não está alongando, ela vai ter que tirar o bloquinho de baixo. Exatamente. Aí você treinou todos os dias, não furou com nenhum treino? Eu treinei com 2, 3 no total dessa semana. Falei 2, 3 em 7 dias. Então vamos comparar a primeira foto, antes de iniciar o desafio, com a foto da primeira semana. Vejam só. Olá Ju, muito bom. Primeira semana, hein, já baixou bastante. Já. Já vi uma grande diferença, né? Sim, eu estou muito feliz. Eu quero virar logo esse bloquinho, para colocar mais no chão. Que bom. Não, a intenção é, você apoiou no chão, colocar outro bloquinho em cima. É outro bloquinho? É pior ainda o que ficou mais alto. Vai aumentando a perna, vai subindo a perna da frente. Ou uma outra opção, sentou no chão, forçar bem a coluna para trás, para alongar mais a perna de trás. Mas se a gente quiser alongar mais a perna da frente, tem que subir os bloquinhos. Ok. Mas fiquei muito feliz aí com o resultado da primeira semana, foi ótimo. Eu estou animada. Agora eu vou treinar os 7 dias. Se eu treinei 7, pulei 2 e já fiquei com esse resultado. Eu espero que treinei os 7. Sério, vai ter um resultado aí tremendo. Você tem essa pré-disposição genética a ser flexível, né? Você tem as articulações molinhas, então você vai ver o resultado, vai ser maravilhoso. Vem aqui. Vai. E vocês? Queremos ver a foto de vocês. Postem a foto no Insta. Marcando-nos. Hashtag. Espacate negativo. E. Estúdio Polyfixas. Então, até a próxima semana. Se inscreva no canal, deixe seu like e... Ai, peraí. Se inscreva no canal se você for novo por aqui e até a próxima semana. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.